Erro! Não te祝ar! Rodrigo! Adiós! 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 Wemi ali, ali ali Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu não fico aqui. Eu... Ai que eu gostar. Ai, ai, ai! É foi muitou! Eu não falei nem vou ficar lá. Eu Wholee! Eu acho que é uma sala, mas eu tinhaредira... Estão esquecendo? Estão esquecendo. E ação! 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 E ação!